Uma cachoeira com 115 metros de altura e água muito gelada. Hoje falaremos sobre a Cachoeira do Segredo. Fala galera, beleza aí? A Cachoeira do Segredo é uma das mais conhecidas na Chapada dos Veadeiros e está a 28 quilômetros de distância de São Jorge, em Alto Paraíso de Goiás. Serão 11 quilômetros pela GO239, sentido Colinas do Sul, e mais 7 quilômetros por estrada de terra transitável para qualquer tipo de veículo, até chegar ao estacionamento da propriedade. Mas antes, cruzando o Rio São Miguel, o mesmo de diversos atrativos na Chapada dos Veadeiros, como o Vale da Lua, aparecendo aí em cima no card, o Raizama ou a Fazenda Volta da Serra, onde na Cachoeira do Rodeador, em 2018, filmamos uma tromba d'água que você poderá conferir clicando no card acima. Vale lembrar que todo o caminho é bem sinalizado com placas informando a direção da cachoeira. A trilha para a cachoeira é de aproximadamente 3 quilômetros, bem definida, sem perdidas, e você cruzará o Córrego Segredo algumas vezes, atualmente com ponte Pencil, o que facilita demais a caminhada, principalmente se o rio encher por causa de uma chuva repentina. No caminho você passará por alguns pontos de remanso do Córrego, que formam piscinas de um verde belíssimo, como a piscina Baru, e pelo remanso da área de Camping, agora melhor estruturada com plataformas de madeira. Um pouco antes de chegar à Cachoeira, também há o ponto onde termina a travessia Couro Segredo, uma das mais tradicionais da Chapada dos Veadeiros, e para conhecer a Cachoeira do Couro, acesse o card acima. Agora falta pouco para chegar na Cachoeira, então já deixa o seu like no vídeo. Um pequeno pula pedra no leito do rio, e chegamos na belíssima Cachoeira do Segredo, com suas águas geladas, um poço verde profundo, e muitas pedras para você ficar sentado contemplando. Atualmente, colocaram uma corda no meio do poço, para não deixar as pessoas chegarem perto da queda, pois houve deslizamento de pedras do topo da Cachoeira. Antes disso, você atravessava o poço e ficava embaixo dela, para tomar uma ducha, pois há pedras para você se apoiar, e era muito bacana. A Cachoeira do Segredo O valor cobrado em dezembro de 2019, era de R$ 40,00 por pessoa, e isso se você comprar o ingresso na própria fazenda. Mas há como comprar este ingresso por R$ 35,00 no restaurante máximo no vilarejo de São Jorge. Então, se você estiver vindo de Alto Paraíso, vale a pena parar e aproveitar o desconto. Bem pessoal, este foi o vídeo da Cachoeira do Segredo em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. Se você precisar de alguma informação adicional, escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.